Olá e sejam mais bem-vindos, eu sou o Aca e galera bem-vindos a Twive Have Eyes The Crown aqui no canal do Aca mais do que um prazer ter vocês comigo e galera vamos jogar Twive que é um jogo de construção de cidades mas um pouquinho diferente, ele não é simplesmente um city management porque aqui você está meio que tentando reerguer um império que foi derrotado por uma doença, uma espécie ali de malária, alguma coisa nesse sentido que eles davam o nome aqui de Walgreen, enfim, agora nós vamos ver esse nome aqui, tá? Vamos começar a jogatina, isso aqui é o demo, vou deixar o link aí na descrição para quem se interessar você pode escolher qualquer um desses pontos aqui, vamos escolher o primeiro ponto aqui simplesmente porque sim, vamos dar, confirmar e beleza, eu poderia ali otimizar minha bandeira, olhar os lugares onde eu poderia criar outras coisas e tudo mais mas estou muito mais interessado aqui em mostrar o conteúdo do jogo para vocês do que qualquer outra coisa lembrando que para quem curtir esse jogo aqui, desce aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu deixo todo o conteúdo que eu sempre trago, pede aí nos comentários para mais episódios nós podemos continuar uma maravilhosa campanha aqui também, tá certo? Olha só galera, dois meses se passaram desde a queda de Aldamor, desde que você pegou todos os sobreviventes e partiu em busca de uma nova casa Niasamor é o futuro, a terra livre do terror do passado, da praga e tudo mais que aconteceu tudo bem pessoal? Aqui nós vamos crescer um novo império, guiados pela lealdade dos seus advisors que formam a sua cúria os seus advisors, seus conselheiros são bem notáveis, são bem sábios são bem inteligentes, conhecedores, mas nenhum deles podem negar os seus próprios interesses cada um tem um plano para o seu reino no final, você sozinho precisa setar o tom do seu governo o que você gostaria de... o que você estaria interessado? olha só em Winslow, em Vigilância, em Prosperidade, tá? são três formas de jogar, eu vou jogar aqui para o rumo da prosperidade não quer dizer que é a melhor, é simplesmente a que eu escolhi você quer jogar um tutorial? não, obrigado vamos clicar aqui pessoal e vamos montar a nossa caravana, tá bom? para montar a caravana pronto pessoal, para montar a caravana vamos dar um deploy aqui nos nossos recursos eu cliquei aqui em localização sem querer, tá? vamos montar a nossa caravana aqui e tá ótimo vamos despausar o jogo, deixa as coisas acontecerem e isso está ok, né? vou colocar aqui em três vezes eles vão construir aqui construindo a cape cape feita com sucesso, maravilhoso e agora galera, é o seguinte nós precisamos resolver alguns problemas de recurso madeira e pedra é insanamente necessário para que a gente construa comida para que a gente coma e água para que a gente beba, né? mas se você reparar cada um dos cidadãos aqui, eles já estão reclamando porque eles estão sem casa, tá vendo? então ficar sem casa aqui não é uma boa coisa vamos começar a brincar aqui com o que poderia ser justamente um woodchopper mas para fazer o woodchopper seria interessante construir primeiro o stockpile vamos construir um stockpile mais ou menos nessa direção aqui acho que aqui está ok e vamos construir inclusive cadê? aqui, logística eu quero exatamente trazer uma estrada para cá e daqui para cá, certo? e daqui para cá perfeito, ok? vamos construir essa estrada ali que vai nos levar para o nosso stockpile deixa essa galera trabalhar na construção do stockpile porque pessoal, nós vamos precisar imediatamente construir aqui um logger camp vamos colocar ele aqui inclusive e vamos colocar aqui também um carrier camp tudo bem? vou colocar ele aqui por enquanto isso aqui é só para pegar essas coisas aqui por enquanto seria interessante colocar pelo menos uma pessoa aqui talvez duas pessoas aqui e isso já estaria ok, certo? beleza, ok então deixa essa galera trabalhando afinal de contas sem a matéria-prima aqui nós não vamos conseguir fazer nada e galera, antes de continuar aqui eu gostaria de convidar a participar do meu canal de programação o link está aí na descrição aqui tem conteúdo desde para pessoas iniciantes tem um conteúdo para iniciantes que é bem legal pessoal tem uma playlist aqui que te ensina do total zero está bem interessante até conteúdo mais avançado já desenvolvendo aplicações completas e tudo mais dá uma olhada que com certeza vai agregar para você que está entrando ou que se interessa no mundo da programação agora para você que realmente quer se tornar um programador profissional corre porque o curso do zero programador está aberto nesse momento eu estou com uma turma aberta pessoal você consegue se inscrever nesse curso aqui que é um curso onde eu reuni todos os meus 22 anos de experiência aí fazendo um curso que vai te levar do total zero até se tornar um programador profissional passando por toda a base da programação aquele conteúdo mais teórico que você encontraria na universidade junto com aquele conteúdo mais prático de frameworks e ferramentas que você precisa para trabalhar no mercado de trabalho galera eu sou doutor em ciências da computação eu sou professor na universidade federal e trabalho com isso desde 2004 então façam suas contas aí e vem ser meu aluno que vai ser um prazer ser o seu mentor na sua jornada pessoal vamos continuar aqui tá então nossas paradinhas aqui estão prontas finalmente nós já estamos justamente empregando aqui o pessoal para pegar o madeira e pegar tudo mais ali perfeito vamos começar agora a colocar uma coleta de comida nessa direção e eu vou colocar nessa direção e já já eu vou mostrar para vocês o porquê vamos colocar pera ah não isso aqui é um war shirt perdão pessoal perdão eu preciso na verdade do estoque pronto o estoque está aqui na verdade food stores tá vendo então 20 de madeira e 8 de pedra ah food stores eu vou acho que eu vou colocar nessa direção aqui também ou será que seria melhor nessa algo me disse que seria melhor nessa vou colocar aqui perfeito e vou passar inclusive já a estrada daqui para cá e daqui para cá perfeito ok então deixa o meu food store aqui acontecer afinal de contas nós vamos ter que começar a pegar um pouco de comida daqui a pouco tudo bem então temos o food store daqui a pouco nós vamos fazer algumas casas precisamos dar um well o mais rápido possível seria bem interessante ter uma well aqui já também talvez nessa direção aqui no meio talvez acho que eu vou fazer vou fazer ela aqui vou fazer essa well aqui e daí eu vou passar justamente uma estrada para cá para cá e para cá então a well está colocada nós vamos precisar dela eventualmente também para não deixar a galera morrer de fome tudo bem legal de fome não perdão pessoal de sede e daqui a pouco nós podemos começar a produzir maçãs e outras coisas desse tipo para ter o que comer aqui inclusive esse orchard aqui nós podemos abrir um nessa direção talvez pera tá errado pera tudo aqui queria ele o maior possível o maior possível aqui tá então colocar ele aqui assim o maior possível é aqui vamos fazer ele aí e vamos trazer justamente a estrada para cá e você já tem uma galera trabalhando aqui beleza então deixa essa galera trabalhando aí eles estão fazendo isso aqui depois vamos fazer o wow que falta pedra e madeira aparentemente estamos bem ali com pedra e madeira você está pegando pedra você está pegando madeira por enquanto deixa só essa região aqui para ser para a gente pegar os conteúdos que nós vamos precisar mesmo e por enquanto está ótimo e agora pessoal nós vamos precisar justamente começar a trabalhar aqui com casas tá aqui eu tenho farmers farmers house tá certo uma duas três quatro eu não me lembro quantas pessoas cabem numa casa eu acho que quatro mas eu não tenho absoluta certeza disso vamos esperar pessoal talvez a gente precise de uma quinta casa ali tá mas isso aí já é um início para a gente então nós temos o food store aqui que não está empregando ninguém por enquanto ok e nós temos pessoas aqui trabalhando também na apple na apple storage nós poderíamos diminuir a quantidade de pessoas aqui né do log camp e tudo mais mas talvez faça sentido vamos diminuir dois aqui vamos diminuir dois aqui simplesmente porque eu quero mais pessoas trabalhando nesses outros lugares pessoal acho que faz muito sentido para a gente tá certo legal então deixa isso aí acontecendo e já a gente volta beleza pessoal já tem um monte de casa aqui surgindo eu preciso urgentemente fazer uma estrada aqui vamos fazer ela vou trazer daqui para cá e daqui lá para baixo perfeito daqui para cá perfeito ok então as casas aqui já estão funcionais a galera está reclamando aqui porque não tem storage em range tá vendo já que nosso storage nosso primitive stockpile está nesse lugar aqui eu vou diminuir aqui um pouquinho e nós vamos montar mais um printed stockpile aqui nessa parte de cima tá dessa forma nós vamos conseguir ter stockpiles que que satisfaça os nossos a nossa galera aqui acho que eu vou colocar ela por aqui assim uma ideia na real acho que eu prefiro aqui que não me dá muito ganho né aqui assim perfeito deixa esse stockpile aqui surgir também e daí a gente vai conseguir trabalhar com alguma coisa essa Uel aqui está reclamando porque o que está rolando não tem storage em range mas daqui a pouco vai ter é justamente o primitive stockpile onde nós pera é no food food stockpile caramba a UEL super próxima super próxima fiz caquinha aqui né galera mandei mal é na food storage que se coloca isso aqui tudo bem esse cara deveria estar do outro lado damn it ok ok tudo bem galera é o seguinte o que eu quero mostrar aqui para vocês esse jogo ele não é simplesmente esse joguinho de banished simulação de 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 cidades e tudo mais não tem muito mais do que você possa imaginar nesse jogo aí eu estava olhando aqui praticamente uma pessoa por por casa por quê porque ele tem que ser casado tá tem precisa de mais luxuries e coisas desse tipo para pessoa para mais pessoas chegar ali então ele precisa de um food storage de um firewood firewood deixa eu fazer o seguinte nós vamos precisar aqui de um food storage esse food storage seria interessantíssimo que ele pegasse essa região tentando ver aqui o que dá para fazer pessoal vou colocar esse food storage desse lado aqui mesmo e daí nós vamos deletar esse cara aqui pelo menos diminuir a velocidade de trabalho dele ou coisa desse tipo I don't know pelo menos diminuir uma pessoa aqui coloca deixar somente uma pessoa trabalhando ali tá ótimo tá e o que que eu vou fazer eu vou continuar fazendo mais casas nessa região aqui que nós vamos precisar um dois um dois perfeito e vamos precisar inclusive passar mais estrada para cá perfeito então isso aqui tá ótimo a galera parou de reclamar porque agora tem um food storage aqui que eu quero só uma pessoa trabalhando também tá ótimo tem que controlar muito bem a quantidade de pessoas que isso é um problema ok feito isso galera é o seguinte tá deixa eu até diminuir a velocidade aqui deixa eu voltar no mapa o mapa ele continua acontecendo tá vendo aqui nós temos oscana que é um lugar não clamado aparentemente tem tem um pessoal morando lá do meu lado aqui tem alguns bárbaros tá vendo nível 3 tudo mais então eventualmente pessoal nós vamos ser capazes de declarar guerra de fazer comércio e várias outras coisas com outros povos aqui tá até onde eu entendo isso teria que dar uma olhada inclusive lá na página do jogo a ideia é que você eventualmente consiga inclusive fundar mais cidades aqui no mapa tá legal então eu queria mostrar isso aqui pra vocês rapidinho aconteceu eu quero ah eu consigo simplesmente dar zoom in nesse lugar interessante vamos dar zoom in aqui na nossa cidade a nossa cidade aqui ela tá acontecendo aqui devagar e outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é que também existe pesquisa e outras coisas nesse jogo tá tem expertise master aqui tier 1 nesse momento de pesquisa que nós poderíamos tentar habilitar aqui a gente precisa do dinheiro começar a pesquisar e daí confirmar que você começa a pesquisar por enquanto nós não temos essas 20 moedas pra gente que a gente consiga trabalhar mas farmhouse bônus por exemplo opção 1 ela dá ela diminui em 40% a chance de incêndio o que? não diminui o custo de construir uma casa em 40% mas aumenta a chance de incêndio agora isso aqui aumenta em 5 o happiness mas a qualidade da construção requer o dobro de recurso pra construir isso aqui parece bem interessante porque aumenta a happiness no geral costuma ser uma boa coisa o wood chopper por exemplo fairwood aumenta em 3 mas o recipe agora vai também consumir uma pedra agora desse outro lado aqui dobra a produção de fairwood mas dois workers tem que ser empregados e coisas desse tipo então sempre tem decisões que você pode ir tomando e melhorando a sua a sua jogatina tá pessoal então isso que é bem interessante deixa eu fechar aqui era isso que eu queria mostrar pra vocês nós temos a parte de diplomacia aqui com outras sociedades tá certo então poderia mandar grana poderia fazer um monte de coisas aqui por enquanto tá tranquilo opa aparentemente tem um evento settling in ah tudo bem ele tá querendo me apresentar os advises aqui pessoal vamos dar um ok galera tá falando qualquer coisa ali eu vou clicar não vou ler qualquer coisa depois vocês dão uma olhada ah eles estão perguntando segurança primeiro qual melhor a gente ia ajudar o povo ou eu escolho moedas sobre cidadãos e segurança né vamos ajudar o povo tá vamos ajudar o povo melhor maneira de ajudar o povo então ele vai falar aqui de algum jeito ok vamos continuar quais são os seus pensamentos Duke, o Knight ou o Bari eu vou dar um agri com ele já e nós vamos ganhar e perder 250 maçãs não entendi enfim acho que nós ganhamos 250 maçãs aqui pra ajudar o povo a comer alguma coisa nesse sentido legal agora uma coisa que eu quero comentar com vocês pessoal tá vendo essa barra aqui Walgreen Presence então já tem 53% aqui de presença da nossa Walgreen e é justamente isso aqui que trouxe né ali que realmente acabou com a nossa acho que eu esqueci de não se tá certo se tá certo Orchard tem bastante gente vocês estão reclamando que vocês estão sem casa até agora não é possível é o que estão galera vou conseguir mais algumas casas aqui pra baixo foi justamente essa praga aí que culminou em destruir a nossa antiga terra tá pessoal nossa antiga cidade então tem que ficar bem ligado nessa parada tá eu sinceramente não sei como combater ela ainda eu só sei que ela vem essa é a parada aqui não tem nenhuma nada que me dê uma dica de comparar ela mas ela tá vindo 56% e tudo mais o fato é quando completa a barra vai vir um evento se eu não me engano eu não sei exatamente como não completar a barra é isso que eu estou querendo dizer pra vocês mas vamos que vamos aqui galera galera eu não tinha construído um woodshopper aqui o woodshopper é bem importante pra gente se a gente não quiser passar frio no se a gente não quiser passar frio no inverno o woodshopper aqui é bem importante pra gente tem que fazer esse woodshopper ali o mais rápido possível prioriza o delivery aqui por favor galera beleza pessoal finalmente tá nós estamos produzindo aqui firewood e firewood está justamente vindo aqui do nosso woodshopper e nossas casinhas aqui que tem firewood nesse momento e os caras a galera fica feliz e mais de uma pessoa pode morar aqui dentro tudo bem então finalmente temos aqui um stockpile temos um food storage temos uma wow e temos firewood aqui próximo das casas então bem legal outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que os desenvolvedores tiveram o bom senso de colocar essa luz quando você aponta o mouse durante a noite isso aqui é maravilhoso galera meu Deus como que alguns jogos não fazem isso isso aqui faz uma diferença enorme é um detalhe aqui do jogo mas que eu gostei demais tudo bem nesse momento estamos produzindo aqui bastante maçã temos bastante maçã temos muita água tem bastante coisa aqui que a gente realmente está tranquilo enquanto estamos longe do rio não dá para pescar coisas desse tipo é interessante entender isso aqui e nós precisamos pessoal chegar a 40 pessoas para conseguir desbloquear as próximas coisas que seriam o fermenter e seria também o lumber yard e depois com 40 pessoas nós também podemos fazer o outfitter que vai nos dar acesso a construção de roupas só que para construir roupas nós teríamos que começar a plantar ramp que não é o caso então a galera chegando já estamos aqui com 27 pessoas e daí seria seria legal ficar de olho nisso para que a gente consiga aumentar aqui isso aqui é uma cidade básica do Twinve eu queria ter deixado chegar aqui no eventozinho também para a gente ver o que acontece mas por enquanto pessoal o que eu vou fazer eu vou encerrar esse episódio por aqui tudo bem eu realmente espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho para poder ver todo o conteúdo que eu sempre trago para vocês para vocês aqui no canal do ACA aquele abraço e até a próxima tchau tchau tchau